O modo Lights Out trouxe o terror de volta ao DBD, saca só. Com a Behavior finalmente saindo das zonas de conforto e trazendo um novo modificador, como dizem eles. A comunidade ficou feliz, tchablauzinho, certo? Errado, e eu também fiquei surpreso com isso, mas eu acho que eu tenho a ideia do motivo. Pra quem não sabe, o Lights Out é um modo de jogo temporário que tá rolando. Aliás, quando eu postar esse vídeo, talvez ele já tenha terminado. Ele ia durar apenas uma semana. Eu acredito que os devs darem uma olhada nos dados, interpretar de forma errada e fazer a decisão mais aleatória possível. Não, agora falando sério. A Behavior tá usando uma semana para testar esse tipo de jogo e pegar o feedback da comunidade. Pra ver se o público está aberto a coisas diferentes, como o YouTube e o Twitter sugeriram. O objetivo desse modo de jogo é pra apimentar e diferenciar um pouco a experiência do jogador do DBD. Talvez até retornando um pouquinho às origens. Nada foi removido. Nós apenas ganhamos uma nova opção de tempo limitado. Não tinha motivo nenhum pra Behavior tomar hate. Pessoalmente, eu achei o modo novo muito legal. Eu até voltei a jogar um pouquinho mais frequente do que antes. Dentro desse modo, tudo fica muito escuro. Pior do que a escuridão da draga. Sim, e caso você vá com ou contra a bicha papoa, fica mais escuro ainda. Basicamente, você vai enxergar apenas um palmo à sua frente. Finalmente, o buff que a draga precisava chegou. Mesmo que seja por apenas 7 dias e quando eu postar, provavelmente já acabou. Esse modo, ele não tinha HUD. Então, não dava pra ver a porcentagem do gerador, cura ou quantos genes foram feitos até o momento. Nesse modo, não tinha pegadas e nem raio de terror para que você pudesse realmente fingir que o jogo se tratava de um esconde-esconde. Você não podia usar perks e nem addons. Você apenas poderia pegar itens dos vários baús que tinham no mapa. Pois é, eles adicionaram mais baús pra você pelo menos ficar com alguma coisa pra se defender. E tudo isso aí trouxe um sentimento que o DBD estava voltando a ser um pouquinho mais do que era antes. Sabe aquele pessoal, tipo eu, que disse que tinha muita saudade do DBD antigo, escuro e de terror? Pois é, a Behavior tentou trazer a versão deles para saciar a nossa nostalgia. Esse modo de jogo, o modifier, seja o que for, ele era uma versão beta que já estava funcionando relativamente bem. Mas tinha só um probleminha. Eu fiquei surpreso com o número de pessoas decepcionadas e até com raiva desse modo de jogo. Falando que a Behavior não sabe fazer nada direito e blá blá blá. Ok, eu entendo o sentimento e o ressentimento com a Behavior. E eu também entendo que provavelmente boa parte de quem reclamou só joga Survival solo apenas. Que se você for parar pra pensar, normalmente já é ruim e dentro desse modo ficou pior ainda. Mas eu acho que o modo tá bom o suficiente pra um beta. O foda é que o pessoal não tava tratando isso como se fosse o que realmente era. Era só um teste. O verdadeiro problema tá no jeito que a comunidade tratou esse modo. Querendo ou não, a vinda do Lights Out deixou duas coisas bem claras. Primeiro, a Behavior acostumou a comunidade com a mesmice. Pois é, querendo ou não, passar sete anos sem mudar muita coisa criou um senso de estabilidade pro fã médio do DBD. E de propósito ou não, isso manteve as expectativas dos jogadores bem baixas para a vinda de mudanças realmente significantes. O que viesse de mecânica nova tava bom, pois ninguém esperava muito mais do que um personagem novo de uma franquia que você acha legal. Ou que você não conhece. Meio que o pessoal tava acostumado e condicionado à estabilidade. Então, obviamente, qualquer mudança causa um borborinho medonho. Se você é da comunidade, você já sabe disso. E o segundo problema é que a gente descobriu, ou melhor, foi relembrado de que não tem como adicionar um novo modo de jogo e esperar que os jogadores vão jogar imersivos. Sim, o pessoal no primeiro dia já estava traiardando no modo novo. Ruxando o gen, tentando trollar o killer ou campando e tunelando sem dó. E parando pra pensar, loucura seria esperar uma coisa diferente. E esse segundo ponto, ele é um problema que os devs do DBD já deviam estar esperando. Pois quando o jogo foi lançado pela primeira vez, aconteceu a mesma coisa. A Behavior achou que os jogadores iam jogar o game como se fosse um esconde-esconde, de forma imersiva. Porém, rapidinho os caras descobriram que dava pra fazer o killer de bobo usando vários recursos que tinha pelo mapa. Pallets, janelas, seja o que for. E aí você logo viu, rapidinho eles descobriram o loop e nunca mais abandonaram ele. E como esse novo modo de jogo, ele não inibe o player de continuar jogando assim, obviamente ele vai lupar. E do lado do killer, nada impede ele de traiardar e até tunelar pra pegar o 4k também. Quase toda partida solo, meu time batatava, caía rápido e o assassino aproveitava pra dar slug logo e matar o time em tempo recorde. Diversão pura. Mas sabe o que é foda? Nós não podemos reclamar. Quer dizer, você pode muito bem reclamar, mas é preciso entender que não é proibido traiardar. Simplesmente se o cara se diverte só jogando assim e o jogo permite, errado tá você de querer controlar como ele joga. Dito isso, eu vi comentários e comentários de criadores de conteúdo e jogadores mais casuais reclamando disso aí. É um problema geral que já persiste há algum tempo. Se o modo de jogo for similar ao DVD normal, pode apostar que o pessoal vai jogar da mesma forma que eles sempre jogam. Talvez agora um pouco pior, porque nesse modo geral tem seguida noturna, mas não mudou muita coisa no fim das contas. E eu acho que o objetivo era fazer uma coisa diferente e forçar os jogadores a saírem da zona de conforto. Funcionou? Eu acho que não. Mas a gente aprendeu algumas coisas. Agora voltando pro lado um pouquinho mais positivo. O modo de jogo novo é altamente divertido e ele claramente já pende um pouquinho pro lado do killer. Tanto que pareceu um buff nos killers de M1. O que eu não vou mentir, que eu achei gostosinho. Mas o triste fato dos caras não entrarem na brincadeira é meio broxante. Eu mesmo aproveitei que jogar de killer estava mais suave e eu tentei pegar o número máximo de ganchos possível por partida. Distribuindo o gancho pra geral e tentando evitar tunelar. Até porque assim você até sente que a partida foi muito mais ativa. Uma partida que você ganha com 12 ganchos é muito mais divertida do que uma partida que você tunela o primeiro cara e ganha um 4k. Agora, em relação a essa resistência de mudanças da comunidade, eu acho isso super normal. Ainda mais porque eles não estão acostumados a esse tipo de mudança. Os devs, eles não devem levar isso pro pessoal. Pois se o pessoal ainda tá reclamando, é porque eles se importam. Preocupante seria ter mudanças e ninguém falar nada. Enquanto eu escrevi esse vídeo, o modo ainda estava no ar e eu já achava que ele era sucesso no primeiro dia, por alguns motivos. Primeiro, pois a gente tá vendo a Behavior se esforçar pra sair da zona de conforto, o que é o primeiro passo para outras mudanças melhores ainda. Aliás, eu acredito que já o Lights Out em si, ele é um ótimo sinal, pois talvez signifique que a Behavior já implementou um sistema que permite a adição de novos modos de jogo. O que eles estão chamando de modificadores. Provavelmente, eles se chamam assim, pois os modos de jogos novos serão similares ao modo normal, não sendo diferentes o suficiente para ser chamado de um modo de jogo novo. Faz sentido, assim dessa forma, a Behavior já está prevendo que a comunidade não aceitaria algo muito diferente. Pois é, parece que eles já sabiam e já estavam esperando alguma resistência. E com esse sistema base implementado, eu acredito que talvez não demore tanto para virem novos modificadores pra gente testar. Pois é, eu acho que isso é um ótimo sinal. Pois mesmo se você não conseguiu se divertir nesse modo de luz apagada, veja isso como um progresso numa direção ao modo de jogo que você sempre quis. Seja o 5 vs 5, o 8 vs 2 ou algum daqueles vários modos interessantes que a Behavior descreveu numa pesquisa que eles fizeram com a comunidade, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. E caso você já tenha visto esse, saca só esse outro com as builds mais divertidas do DBD, na minha opinião. É claro, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.